Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte. Já fazia um bom tempo que a gente não vinha na lenda da Mula Sem Cabeça e hoje a gente resolveu ir voltar. E como que faz muito tempo que a gente volta nessa lenda, eu vou dar uma pequena resumida pra vocês. A Mula Sem Cabeça, sem dúvida nenhuma, é uma das criaturas mais bizarras do folclore brasileiro. E como seu próprio nome diz, essa criatura tem fogo em vez de cabeça. A Mula Sem Cabeça era a mulher que se envolveu com o padre, seduzindo e os tirando do caminho que leva até Deus. E quando uma dessa mulher se casa com o padre, a lenda conta que mais cedo ou mais tarde ela se tornará uma Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça passa a noite vagando em busca de pessoa para assombrar. E quando ela encontra, ela mata atropelada. Seu relígio é tão alto que pode ser escutado a quilômetros de distância. E para desfazer a maldição da Mula Sem Cabeça, a lenda conta que tem que arrancar uma gota de sangue dela com o espeto de madeira virgem. Só assim a mulher do padre estará livre dessa maldição. E quando ela morrer, é preciso passar pelo purgatório para que seus pecados sejam purificados. Lembrando que a gente está com o Instagram no canal. Quem seguir a gente lá sempre será privilegiado. A gente posta spoiler sobre vídeo, inquérito, perguntas. Então não deixe de seguir. E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal. Isso é um conteúdo que dá bastante trabalho se fazer. A gente se arrisca bastante para trazer esse tipo de vídeo para vocês. Então quem puder dar aquela força, a gente vai agradecer bastante. Então é isso. Partiu. Agora, padre, a gente vai ter que encontrar essa igreja, velho, hoje. Uhum. É a igreja onde essa mulher se trocou, me embula sem cabeça, tá ligado? Sei, sei, pô. Agora só não sei onde é, velho. É logo ali na frente, não? Tem umas entradas por ali. Entradas, pô. Mas a gente está procurando essa igreja faz tempo. E nunca a gente achou, não, pô. A igreja é difícil de encontrar. Cadê, cadê? Essa trilha aqui, pô. Você acha que é essa trilha aí que leva até a igreja, velho? Eu acho que não, velho. Acho que está aqui muito perto ainda. Hoje eu vim com uma arma diferente, né, velho? O pessoal fala que se a gente conseguir colocar fogo em um espeto virgem e atingir a mula sem cabeça, a gente consegue quebrar a maldição, né, velho? Boa, Dudu. A gente tem isso aqui hoje, né, velho? Por isso você está com essa arma, né, velho? É, com essa flecha aqui, velho. Boa. Primeira vez que a gente... É, a primeira vez a gente vai ver se vai dar certo, né, essa ideia. Olha, olha. Realmente, olha. Vem cá, rapazinho. Aí, ó. Olha, eu não sei se ela passou agora há pouco, mas parece ser fresca essa... Tá vendo? Filma aqui de cima. Eita, recente, velho. Tá recente, ó. Olha aí, ó. Puta aqui, a fé. Será que ela saiu daquela trilha, velho? Tem que ficar esperto aí, pô. O caminho dela... Olha, olha o barulho. É uma coruja, é uma coruja. Bora, barangar. E o que eu estou notando também... Olha só essa lua. Pô, está vermelha, velho. Chega, está vermelha, pô. Está vermelha, é seu caramba, Lula. Pô, Paulinho. Além da ponta, quando a lua está desse jeito, né? Ela fica mais forte, pô. É. Fiquei sabendo. Olha, mais pegada de mula, Paulinho. Mais pegada aqui, ó. Aqui, ó. Ela veio para aqui, pô. Essa mula sem cabeça passou por aqui, velho. Meu, velho. Eu acho que foi agora há pouco, velho. A gente está no caminho certo. O rastro dela, Paulinho, está indo seguir para ali, assim. Então é para lá que a gente vai, né, velho? É, é. Está estranho, viu? O clima aqui está... Está foda mesmo, entende? Olha, agora fica ligado aí no caminho, né? É. E essa pedra aqui no meio do caminho, velho? Essa pedra aqui era bom, sabe o quê? Ela fosse passando, tropeçasse nessa pedra e caísse. Era bom para ela. Ou então o cara colocasse numa ladeira, uma barreira, está entendendo aí? Quando ela estivesse passando, a pessoa soltasse ela. É, era. O cara não bate nessa pedra de caixa. Olha, essa mula sem cabeça é uma criatura bastante poderosa, velho. Porque eu fui tentar capturar ela uma vez com uma corda, está ligado? Eu não consegui segurar a força dela, não, pô. Mas também tu sozinho para segurar a mula, pô. Não tem condição, não. Tu bem maguinho desse jeito, eu não coloco. É, não tem força, não, pô. Os pessoal que não assistiu esse vídeo aí, recomendam isso para vocês assistirem. Eu acho que eu capturava essa mula sem cabeça, pô. Se tivesse força, tu conseguia, velho. Ele ia ter arrastado. Se tivesse a gente tudinho, tá ligado? É. Qual momento a gente teria conseguido. Uma pessoa magrinha assim, não tem força, não. É uma criatura forte, Paulinho. Não é uma criatura comum, não, pô. Eu sei, eu sei. Ela tem um, sei lá, né, velho. Agora, ô, Paulinho. O engraçado é que aquele fogo que ela tem na cabeça, pô. É um fogo mágico, não tem mais natureza, não, pô. Uhum. Agora, queima o cara, esse cara toca nela, né, menino? Queima o cara com mais natureza, que coisa, velho. Que coisa, velho. E também, Paulinho, nem queimou a corda também, que Nino laçou ela, tá vendo? Uhum. Eu tava na hora mesmo, mas foi uma coisa muito impressionante, hein, que Nino botou força aqui só. Vocês tão dizendo assim, que Nino é maguinho, mas não tem muita força, né? Mas sei lá, mas essa mula sem cabeça... Não é pra qualquer um, não, né? É, então. É uma criatura muito forte, hein. Uma entidade mesmo, alguma coisa. É, né, velho, a ideia do fogo não deu muito certo, não, né, velho? Queimou a vareta, a virgem, queimou, né? Mas, mas sim, ela não continua de deixar de ser uma flecha, né, velho? Se eu conseguir ainda arrancar sangue dela, da mula, o pessoal fala aqui também quebrar maldição, tá entendendo? Muito, porque é o importante, Dudu, que seja uma flecha virgem. Isso, isso aqui é virgem. Então não importa que... Se tá mais queimada a ponta, aí fica mais resistente. Não importa que seja, esteja com fogo, não, né, velho? É, não importa que seja com fogo, não. O pessoal disse que se colocasse fogo era muito mais fácil, né, velho? Pode pegar. Olha aqui, Paulinho. Olha, tá cheio de pegada por aqui, pô, aqui, ó. Olha isso, velho. Olha, pra aí, Paulinho. Tô vendo, tô vendo. Olha isso. Aqui, ó. Eu não falei que a gente tava na direção certa, velho? Paulinho, dá pra ver. Até parece que ela passa por aqui várias vezes. Todas as quintas ela passa aqui, né, velho? Porque ela só vem da quinta. Aqui é o caminho dela, velho. Então hoje é o dia. Olha, pode ter pegada. Caramba, é louco, não tá vermelho. É impressionante, velho. Caramba, tem que parecer que é alguma coisa, né, velho? Que coisa... Tá estranho. Olha só isso, meu irmão. Até parece que ela parrou aqui, aí. Vamos lá, aqui, ó. E arrastou o pé, tá ligado, sabe? Mas que nem tô aqui, pô, aqui, ó. Olha a ideia dela aqui, ó. Mas tem... Ou saiu daqui, né, Paulinho? Pode ser que ela saiu daqui, né, velho? É porque tem muitas pegadas por aqui, pô. Eu tô me confundindo. Essa é pegada fresca, pô. É, é. Ah, tá quente. Toca aí. Mas ela não passou aqui hoje, não, pô. Mas tá quente. Realmente tá quente, velho. Ela acabou de passar por aqui, pô. Tu acha que ela passou? É porque o rastro... O rastro de fogo fica, né, mas depois apaga, né, velho? É, o rastro de fogo fica, depois apaga mesmo. O casco dela vem queimando. Essa criatura tá por perto, pô. Ela tá por aqui, velho. Olha, tem uma curva ali na frente, né, Dudu? É. Peste aí, velho, ó. Tá assistindo alguma coisa estranha, Giovanni? Putz, cai doido, hein? Giovanni tá meio... Tá frio, Giovanni. A cartinha de cavalo, poxa. Aquele cartinha de cavalo de cavalo. É, suado. Isso mesmo. E quando ela passa, sai esquentando tudo, né, velho? Um calor do caramba, mano. O cara sente. Até o clima muda, fica mais quente, né, falando. Calma, calma, calma. A terra tá tremendo, ó. Escuta, escuta. Escuta, olha. Olha mesmo. É do outro lado da mata, pô. Olha, tá escutando. A terra tá tremendo, pô. Escuta, escuta. Tá escutando? Estão escutando, acho que tá direcção. Não tá do outro lado da mata, não. Meu rei. Porque essa mata também é grande, mas tem uma entrada ali, né, velho? E do outro lado, pô. Um caminho, né? Tem um caminho, pô. Do outro lado da mata. Tem um caminho que é através dessa mata. Ela tá passando do outro lado da mata, pô. É isso mesmo. Eu acho que ela vai vir pra cá de novo, velho. Eu acho que ela vai passar por aqui de novo, pô. Vai, vai, vai. Aqui é a filha de corriga, né? Isso aqui, né? Olha, é como a própria linda fala, pô. O relixo dela dá pra escutar aqui de distância. Pode ser que ela esteja longe, né? É. Que a pesca tá perto. Isso mesmo, menino. Falou certo agora, velho. Passou aqui hoje mesmo, velho. Aqui, a pegada fresca é de hoje, ó. De hoje, pô. Porque choveu, tá ligado aqui, ó. Pegada é de hoje, ó. Ela passou aqui agora há pouco. Olha, e o engraçado, Paulinho, vem cá. O engraçado, por onde ela passa, pô. Ela sai destruindo tudo, ó. Os galhos. Olha aí. É a cabeça dela, pô. Sai queimando os galhos de árvore aí que sai caindo tudo no chão, pô. Cai tudo, né, velho? Impressionante que, igual vocês falaram, que não pega fogo na mala, né, velho? Caramba. Pô, alguma coisa daqui, ó. Alguma coisa daqui. Pô, alguma coisa daqui. Foi. Passou aqui, tu escutasse? Eu escutei, eu virei a câmera. Puxa, é doido, hein? Foi uma cascavel, eu mordei o cara aí. Já é. Ó, aqui, ó. Olha. Olha a ladeira aí, hein. Calma, calma, calma. Que isso? O que? O que é isso? O ladeirão. Se é que tu não lhe dá um pressador, se lhe abriu, tá? Vem cá, põe, vem cá, põe. Tá vindo a ver alguma coisa ali, que é ali? Tá vindo ali, olha lá. Tô vendo. Ali, ó. Tá vindo pro caramba, velho. Tinha um claridão, pô. Puxa, tá aqui na linha, velho. Tá vindo ali na frente. Deixa eu botar a... Achei, tem alguma coisa. Acho que tá muito longe, pô. É porque tá longe, pô. Um claridão, que é que é aquilo? Tá muito longe, velho. Tá entre as árvores, né? Bora lá. Bora lá. Caramba, velho. Quem é que coloca essas pedras aqui no meio do caminho? É o que coloca, é isso que eu ia falar. Porque... Vai, tipo, pra não passar, tá ligado? Acho que ele colocou isso aí pra derrubar a mula, pô. É, é. É, pode ser mesmo. E também, galera, em outros vinhos também a gente já conseguiu ver a mulher se formando em mula, né? O bom é se a gente conseguisse hoje, porque Dudu tá com essa frecha aí, né, Virgem? Era bom mesmo isso aí. Olha só, se a gente botasse essas pedras aqui no meio do caminho, quando ela passasse, ela caía. Tropeçar, né? Cava e caía, mas ela é muito rápida, né, velho? Pra isso a gente tem que chamar a atenção dela pra ela não ver, pô. É. E mesmo assim ela pula, pô, tem que ir pra onde não. Era bom se a gente fazia o que ver. A ideia da corda... Colocar uma corda travessal, né, pô, quando ela passasse, ela não vê igual a maneira. É, com viagem, a gente amarrava a corda em algum lugar, porque era forte, né, velho? A gente deixava lá no chão, quando ela viesse, a gente esticava a corda. Todo mundo junto segurando. Quando ela caía, isso aqui. É, a gente tirava nela. Ainda é boa, é, viu? Ainda é boa. Agora o negócio é ter coragem, né, velho? E também paciência pra esperar, né? E ela vem e... E a corda, pô? E a corda que eu tava usando foi-se embora com ela, pô? É, naquele dia foi-se embora com ela. A gente tem que bolar um plano desse jeito assim, velho. Acho que foda. Já andamos um bocado, velho. O barulho tava vindo dali no peidal, como é que a gente escritou agora? Já vindo, pô. É melhor a gente seguir a direção dos barulhos ali, pô. Que coisa estranha aqui. Olha, 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 mais barulho dela. O que tá achando? O que tá achando? Eu disse aqui? Lá do outro lado. Irmão, será que tá indo pra ti? Oxe, eu vou lá. Vou lá, fica aí. Vai, pera, pera. Vai, pera, pera. Não vai, não, velho. Volta, velho. Volta, velho. Volta, velho. Caramba, ele não doitou, velho. Volta, volta, velho. Volta. Volta. Volta, volta. Volta por aqui, Dudu. Ele tá indo na direção, velho. Só rastro, velho. Ó, caramba, bicho. Nino! Ele foi simbora. Ele foi simbora mesmo, ele tá doido, velho. Caramba, velho. É porque, Paulinho, a gente ficou falando que ele não conseguia segurar a mula, tá ligado? Ela veio por aqui, velho. Eu escutei o relente dela por aqui. Mais onde? Eu vou pegar essa mula sem cabeça hoje. Ó. Ela vai sair dessa igreja a qualquer momento, com certeza. O que é que é que é a pegada dela? Deve ser alguma pegada dela, velho. É não. É coruja. Isso é barulho, velho. Mas deve ser os meninos chegando por aí. Ela vai sair daqui dessa mata de algum momento, com certeza. O barulho dela foi pra aqui, ó. Algum canto, velho. Porque do outro lado da mata tem uma estrada, né? Caramba, velho. E a lua tá vermelha. A lua tá desse jeito que a gente tava dizendo, né? Pra ficar mais forte, pô. Será que até pode ter essa cana? Olha, ó, ó. Ó. Isso é ela. Apai-te ela, velho. Ela foi pra aqui. Nino. Saiu dois atrás dela. Ele foi bater lá na mula. Bora, bora, simbora, velho. Segui a trilha aqui, ó. Esse caminho aqui tem que pegar, subindo ali. A gente tem que ir lá. Tem dois, um pra lá, um pra cá, né? É. E aí, vai ter que se dividir? Não, não. A gente vai ter que ir tudo junto. A gente já sabe pra onde é o caminho. E vai lá o lugar pra dele, né? Vindo maluco do caramba, bicho. A mula vai passar por cima dele, velho, na moral. Ué, escuta. Que que é isso, hein? Desculpa, pera também. Essa é ela correndo. Ela tá correndo pro aviar. Porque a bicha é muito rápida, né? Com o excesso de uma noite. É. Olha só, Nino, só deu prejuízo pra gente, pô. Que, tipo, a gente tá à procura da mula e agora procura dele. Procura dos dois. Os dois agora, é. Mas é bom que a gente encontra Nino. Pode ser que a gente encontre a mula. E se a gente encontrar a mula... É, a gente vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é rasta a bota dele também. Isso aqui é... Apoio a gente tem que... Ainda bem que ele não entrou na mata, né? É isso aí. Dá mais. É mais rastro dele aqui, tá bom? Não é. É rastro. Mais rastro. Então ele não foi pra aqui mesmo. Dá pra isso. Se ele entrar na mata, se perder por aí por dentro, ele lascou. É, é. Pergunta bem. É. Pergunta bem. Passou pra aqui. Que carreira foi essa? O bicho corre, né? Tem que correr também, né? Agora... Tem essa daqui pra cá, é pra cá, Nindu. Tem essa daqui pra cá, é pra cá, Nindu. Puta que pariu. Puta que pariu. Nino! Será que ele desceu aqui nessa fila? Nino! Nada de menino, né, velho? Nada. Caramba, velho. A gente andou bastante, porra. O bicho sai correndo. Ele não cansa não. E essa estrada aqui não tem fim não, viu, Dudu? É, velho. E agora, velho, você tem que chegar lá no outro lado da mata. Tem que andar. Tem que andar. É longe, velho. Olha o barulho. Essa é uma bula, velho. Ela ali, velho! Cadê ela, velho? Cadê ela? Ela aqui, ó! Mas o que que é isso, hein? Sumiu, velho! Tem que encontrar os meninos. Tem que encontrar os meninos.